Estou esperando o meu Jesus voltar Esse é o anseio do meu coração Aqui neste mundo não é meu lugar Porque eu não vivo mais de ilusão O céu me espera, Jesus me falou Ele consumou nossa salvação Quero ir embora pra junto de Deus Esse é o desejo de um fiel cristão A igreja espera o Senhor voltar O Senhor espera a igreja subir O mundo na terra triste vai chorar A igreja no céu alegre vai sorrir Quero ouvir o som das trombetas tocando O Senhor voltando para nos buscar É a grande festa do arrebatamento Todo sofrimento aqui em fim dará Aqui neste mundo levo a minha cruz E enlustriei o que o Senhor mandou Pago um alto preço por ser de Jesus Mas nunca neguei o meu Salvador A igreja espera o Senhor voltar O Senhor espera a igreja subir O mundo na terra triste vai chorar A igreja no céu alegre vai sorrir Quem vive no mundo de tribulação Mas não abre mão jamais da sua fé Não troca por nada sua salvação Enfrenta gigante mas fica de pé E desafiando pelo inimigo Enfrenta perigo sem nada temer Tem uma coroa lá no céu de glória Essa é a vitória para quem vencer A igreja espera o Senhor voltar O Senhor espera a igreja subir O mundo na terra triste vai chorar A igreja no céu alegre vai sorrir A igreja espera o Senhor voltar O Senhor espera a igreja subir O mundo na terra triste vai chorar O mundo na terra triste vai chorar A igreja no céu alegre vai sorrir O mundo na terra triste vai chorar O mundo na terra triste vai sorrir A igreja no céu O mundo na terra triste vai chorar O mundo na terra triste vai ser Filho, eu ainda estou aqui Sempre pronto a te ouvir Falo e quero te escutar Abra agora mesmo o coração Ponha tudo em minhas mãos Filho, vou te ajudar Quando lá no ventre foi gerado Eras tu, meu filho amado Já estava com você Hoje se no vale ou deserto Saibas que eu estou por perto Te dou forças pra vencer Filho, eu sou o teu melhor amigo Eu te livro do perigo Alivio toda a luz Tenho pra você a solução Não importa a situação Sou contigo onde for Filho, eu sei que é grande o sofrimento Suporte mais um momento Ser fiel até ouvir Linda é a coroa de vitória Preparada lá na glória Esperando estar por ti Quando lá no ventre foi gerado Eras tu, meu filho amado Já estava com você Hoje se no vale ou deserto Saibas que eu estou por perto Te dou forças pra vencer Filho, eu sou o teu melhor amigo Eu te livro do perigo Alivio toda a luz Tenho pra você a solução Não importa a situação Sou contigo onde for Filho, eu sei que é grande o sofrimento Suporte mais um momento Ser fiel até o fim Ser fiel até o fim Linda é a coroa de vitória Preparada lá na glória Esperando estar por ti Linda é a coroa de vitória Linda é a coroa de vitória Preparada lá na glória Esperando estar por ti Feliz Nossa vida neste mundo é comparada Como a neve que aparece ao amanhecer Como a flor que é nessa brocha tão bonita Depois puxa, cai por terra e não vai se ver Peregrino neste mundo eu sei que sou Minha morada permanente não é aqui Mas com Cristo muito em breve Com quem te vou Habitar na linda pátria no por fim Tua, homem, podes ter muito dinheiro Bom conceito é uma boa posição Nosso tempo neste mundo é passageiro Pobre ou rico, amor de seiva e não faz exceção Peregrino neste mundo eu sei que sou Minha morada permanente não é aqui Mas com Cristo muito em breve Com quem te vou Habitar na linda pátria no por fim Minha morada permanente não é aqui Diz a Bíblia é só Jesus que pode dar Ao que crer na eternidade o paraíso Enquanto vive o homem tem direito de se preparar Depois da morte, depois da morte Depois da morte ordenado está somente o juízo Peregrino neste mundo eu sei que sou Minha morada permanente não é aqui Mas com Cristo muito em breve Com quem te vou Habitar na linda pátria no por fim Habitar na linda pátria no por fim Habitar na linda pátria no por fim É ele que domina o céu, a terra e o mar É ele que domina o céu, a terra e o mar É ele quem abriu o caminho pra Israel passar Mesmo estando no deserto Mesmo estando no deserto Filho de Deus Filho de Davi É o alto, é o ômega O princípio e o fim Ele é Jesus É tudo pra mim É tudo pra mim Foi ele Foi ele Deu vista ao cego Foi ele Foi ele A cura dos dez leprosos Foi ele Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Jesus, és tudo pra mim. Ele fere, ele mata, também faz viver. É ele quem domina tudo com o seu poder. Ele pega o derrotado e faz vencedor. A ele toda honra e a glória também o louvor. Ele é leão de Judá. Ai, Jesus é filho de Davi. É o alto, é o omega, o princípio e o fim. Ele é Jesus, és tudo pra mim.